A gente estava falando aqui, ainda falando sobre pena, antes do episódio começar, nós estávamos falando sobre alguns projetos que você tinha. E um deles era uma pena mais dura para aquele que fosse melhor instruído. É verdade. Eu fiz um projeto polêmico, mas ele tem também, guarda uma certa lógica. Que aquele que tem maior formação deve receber uma pena superior pelo mesmo crime do que aquele que tem uma formação inferior. Então, o indivíduo que só tem primário deve ter um tipo de pena diferente daquele que tem um curso superior. Se o cara é um homicida com curso superior, ele tem muito mais discernimento, ele tem muito mais conhecimento da infração do crime que ele cometeu. Então, ele tem que ser responsabilizado com uma pena maior do que esse indivíduo que teve menos oportunidade, menos esclarecimento e menos formação. Esse teve mais oportunidade, teve melhor formação e deve ter uma pena mais grave por causa disso. Eu acho que é tratar, como o Rui Barbosa dizia, de forma... Iguais, os desiguais como desiguais. O que é interessante porque, eu não sei como é que está isso agora, mas bem recentemente, aqueles que tinham nível superior, eles eram tratados como especiais. Ainda são, né? Separado daquele que não tem nível superior. Até a sentença condenatória final, eles têm uma chamada prisão especial, que é algo que eu também defendi para que deveria acabar com um foro por prerrogativa de função. Só porque o cara ocupa um determinado cargo, ele só pode ser julgado por um tribunal. O que é isso? Nos Estados Unidos não existe isso. Todo mundo é julgado igual, pelo mesmo juiz. Nós todos somos cidadãos. Então, não pode haver uma diferenciação. Então, eu acho que a lei tem que ser para todos e igual para todos. É uma utopia? É, mas nós temos que lutar para que a utopia se torne realidade. O David está falando uma coisa aqui, que ele falou o seguinte, pergunta do projeto dele, proibindo o presidente do STF ser presidente do Conselho Nacional de Justiça, no mesmo período. Esse projeto não é meu, eu não apresentei esse projeto. Mas eu acho que o Supremo Tribunal Federal, que não se submete ao CNJ, deveria estar submetido ao CNJ, mas eles decidem aquilo que é do seu interesse. Então, eles não podem se submeter ao CNJ. Mas eu acho que o guarda, eu acho que há uma... Se eles não se submete, eles não podem integrar ao tribunal. Aliás, eu acho que o Supremo não deveria integrar nada que não fosse o Supremo. Interessante que ele falou sobre acabar com o foro prerrogativo de função, provavelmente atingiria ele também algumas imunidades. Todas. No projeto, ele acaba com todas. Porque teve um político que recentemente, não me recordo o nome agora, ele perguntou pra ele assim, o que eu faço pra não ser preso? Então, se mantém, se reeleja. Se reeleja. A solução pra você não ser preso, por isso que você fez, é se reeleger. Aí teve um outro político lá pro interior, que parece que foi responsabilizado por um acidente de avião, que acho que matou um juiz, se eu não me engano. E ele até hoje não foi preso, porque ele se perpetrou com o mandato. E ele não é preso. Então, quando ele tá aqui, vai acabar, ele corre, faz das tripas, coração, como dizem por aí, pra se reeleger e não ser preso. E se mantém, daqui a pouco vai prescrever. E o projeto meu foi esse, acabar com a prisão especial. Tem que ter prisão especial. Por que eu vou pra uma prisão? Só porque eu fiz um curso superior, eu vou pra uma prisão diferente, enquanto eu tô respondendo ao processo do outro indivíduo. Por quê? Todo mundo tem que... Sabe o que vai acontecer no dia que o Bacana, formado, não for mais pra prisão especial? Sabe o que vai acontecer? Eles vão melhorar o sistema carcerário. É verdade. Você só cuida das coisas quando ela aperta o seu calo. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri